Rã, rã, rãi, esse é o Didi Andreoli, tá ligado? Ele que tá comandando a nova geração Não ligo, quer deixar de fugir Aí, Didi Andreoli, naquele pique O arranho, minhas costas quando eu passei com a minha tronha Desenho de suporte, eu trouxe com o varado Depois de babando na minha foto, logo se eu falava xing Ai, Didi, fala meu nome, ai, Didi, fala meu nome Ai, Didi, fala meu nome, ai, Didi, fala meu nome Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a trava é uma certa bem, o estralha que tá na mão Provou uma vez, agora quero o dupe inteiro Ai, Didi, fala meu nome, ai, Didi, fala meu nome Take this for grand Vem, vem, vem da pro bandido de 18 Vem, vem, vem da pro bandido de 18 Vem, vem, vem da pro bandido de 18 Nós tá comendo todo mundo, sem fazer muito esforço Vem, vem, vem dar pro bandido de dezoito Vem, vem, vem dar pro bandido de dezoito Empina a bunda pra eu bater louca de escobe de GT Faz de conta que eu tenho dezoito e joga a bunda no seu bebê Faz de conta que eu tenho dezoito e joga a bunda no seu bebê Vem, vem, vem dar pro bandido de dezoito Vem, 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 vem dar pro bandido de dezoito Nós tá comendo todo mundo, vem fazer muito esposo Vem, vem, vem dar pro bandido de dezoito Vem, 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 fui bandido de dezoito Empina a bunda pra eu bater louca de escobe de GT Faz de conta que eu tenho dezoito e joga a bunda no seu bebê